Será que você é um deles? Olha, quanto mais cedo a gente descobre, melhor é. Confira. Suzana Alves diz ter sido sempre inquieta e impulsiva. Uma pessoa com dificuldade de dar conta de tudo o que queria fazer. Em manter a atenção em tarefas e conversas. Recentemente, a atriz das novelas Topíssima e Gênesis da Record descobriu que tem TDAH. Sigla que significa Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Eu nunca conseguia chegar no horário em lugar nenhum. Então, isso não tinha a ver com estrelismo, como eu escutei várias vezes. Isso tinha a ver com o meu cérebro, que é um cérebro muito ativo, muito impulsivo, que faz muitas coisas ao mesmo tempo e acaba se distraindo com aquilo que realmente teria que fazer. Segundo esta neurologista, o cérebro de quem tem o transtorno funciona de forma diferente. Na parte frontal, há uma alteração do funcionamento de um sistema de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, entre elas a dopamina. A dopamina nessa região, ela é responsável principalmente por manter a nossa atenção, o nosso foco e manter nossas funções executivas. O que parece acontecer é que nos pacientes com TDAH, isso está diminuído. Não quer dizer que desatenção e hiperatividade, obrigatoriamente, tenham que estar presentes ao mesmo tempo no histórico do paciente. Geralmente, quem tem o predomínio da desatenção se caracteriza pela falta de foco, por não terminar projetos já iniciados e podem ser pessoas que buscam novidades a todo momento. Quando há o predomínio da hiperatividade, é muito comum a dificuldade de ficar parado, interromper as pessoas quando estão falando e não descansar nunca. Parece que a pessoa tem um motorzinho sempre ligado. O que é comum entre desatentos e hiperativos é a impulsividade. Sintomas que se apresentam na infância e em dois terços dos pacientes continuam na vida adulta. Nos dias de hoje, todo mundo tem pressa. Precisa desempenhar diversas funções ao mesmo tempo. Muitas pessoas têm falta de atenção. São hiperativas. Só que estes comportamentos também podem estar associados a outras condições clínicas e psicológicas. O diagnóstico do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade só pode ser feito através de uma conversa e de uma longa análise de um médico especialista. Às vezes ele vem com um transtorno de ansiedade generalizado. Às vezes ele vem com um transtorno fóbico social, que é a timidez excessiva. Às vezes vem com um transtorno de humor, por exemplo, depressão. Às vezes uso de substâncias, uso de drogas. E quando a gente vai olhar a história daquele paciente, a gente vai ver que a base, que onde a coisa começa, é no TDAH. Hoje é mais comum professores estarem atentos aos sintomas. Muitos pais já conhecem a doença. E os pediatras também. Mas antigamente não era assim. A Suzana Alves só descobriu que tem déficit de atenção aos 44 anos. A Jéssica, aos 30. Eu não consigo ficar concentrada no mesmo tema, depois de uns 30, 40 minutos. Eu tô sempre fazendo outras coisas. Então, se eu tiver numa palestra, a pessoa tá lá falando pra mim, blá, 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 blá. E eu já tô prestando atenção em outra coisa. Hoje, Jéssica é empresária e consegue ter uma vida normal, graças ao tratamento. Os médicos dizem que é importante procurar ajuda. Para a Suzana Alves, descobrir o transtorno significou um renascimento. Isso foi um alívio, né? Descobrir que a minha personalidade é um pouco diferente. Que o mais legal, que eu posso mudar com ajuda. Hoje, vivo uma vida muito mais livre, muito mais feliz. É, tá aí os exemplos, então, pra você buscar essa ajuda. E como nós falamos até antes, né? Quanto mais cedo você identificar e buscar esse tratamento, vai ser melhor também pro seu desenvolvimento. E, gente, falando em desenvolvimento...